Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade. Nos últimos vídeos nós falamos sobre as vantagens do inox e como ele é mais resistente à corrosão devido ao teor de cromo presente nele. Mas nós não entramos no detalhe e o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Essa maior resistência à corrosão se dá devido à formação de uma camada passiva, geralmente de óxido de cromo. Mas como que a gente pode induzir a formação dessa camada passiva? Antes de qualquer coisa, nós temos que limpar a superfície. Então, geralmente nós iniciamos com água quente e soda cáustica para retirar qualquer sujidade orgânica presente nessa superfície. Depois que nós temos a superfície limpa, nós entramos com um ácido mais concentrado, geralmente o ácido nítrico e algumas vezes o ácido cítrico. Esse ácido vai ser responsável pela retirada das sujidades inorgânicas e pela abertura do cromo ao ambiente. Com isso, o cromo vai conseguir reagir com o oxigênio presente no ar e formar a camada passiva de óxido de cromo. Alguns estudos mostram que o tempo de exposição necessário mínimo para a formação dessa camada de óxido de cromo é de 48 horas. É uma reação espontânea do oxigênio do ar com o cromo presente no ácido inox. Bom, então essa é uma explicação básica de como essa camada passiva é formada para proteger o ácido inox de corrosão. E vocês podem encontrar um detalhamento desse passo a passo na norma ASTM 380. E quando eu devo fazer essa etapa de passivação do inox? A gente tem que fazer a etapa de passivação do inox sempre que nós instalarmos uma tubulação nova, trocar algum trecho de tubulação, fazer alguma solda. Sempre nesses casos nós temos que fazer essa etapa de passivação para que aquele trecho não esteja suscetível à corrosão. É isso aí pessoal, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.